eu sou uma tal aqui para ver eu não sei que o Marco faltou aí tu viu a cara 98 do vídeo olha a fumaça gramada o Joker que tem que ver essa arma velha aí joguei fogo no buraco aí chutar corredor joguei com ela na minha Ah tá pô só que o Marco aqui já saiu do jogo já só que o Marco aqui já saiu do jogo não tem como pegar a mãe não velho e agora eu entendi flash Ah me bangaram Ah vai tomar no c** mano 2 trouxas Mais um, mais um, mais um, mais um corredor Abriu Abriu 3 caixas Mais um, mais um 2 trouxas Flash Granada Fogo no buraco Vamos lá Fogo no buraco Ateu a lado Fogo no site B Ei! De qual uma banada de fumaça? Ganada de fumaça! Flash! Cuidado com a Bang! Peguei o brote e fechei. Que isso, cara? Não consegui nem jogar, fiado! Boa, tá livre. Meio. Headshot! Missão completa! Obrigado. FUMAÇA! EPLANTA NA A! FLESH! É boa... É boa! Tch! Outro! Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, faça até uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Fogo no buraco! A carmata é a costa. Não, entrou a varanda. Agora tem um costa, um costa, um costa. Não, entrou a varanda. É, eu acho que eu ganhei. Estou... Está ficando esse. Toma essa granada aí! Plantar na B! Meu Deus! Eu acho que é nóis, mó que nem eu vi, mano. Eu vou fio! Parado! Taca a mãe também! Descaixa! Eu vou fio! Eu vou fio! Descaixa lá! Acredito! Abriu a minha filha aí! Fogo no buraco! Descaixa! A gaata! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Bazeata. Pessoal 1! 84 base nossa 84 fundou a de 1 olha a fumaça cuidado com seus olhos é o que é que é o nosso fogo no buraco é o que é o flash T4 Granada Por base, por base, dois, dois Dois, 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 na escadinha Tô, já não lembro da base isso Localizei o explosivo Ele tinha ido Dois, broxas Olha a fumaça Fogo no buraco Granada Flash Muito barato Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Que merda, cara Fumaça Ah, cara, não tem que fazer Smoke Flash 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 Faz sentido fundo B Granada Cuidado com seus olhos Caralho Granada Granada Dois, 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 dois Corredor Caralho 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 Mais uma janela Pra mim, Kimber Não, não tem que ir Granada Granada Cuidado com seus olhos Caralho 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 Glava Caralho Caralho Ramalho navio Janela 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 quem é Dois, proxas Morreu Boa Granada Ranela Janela, janela, janela Fem p 직 e aí e quando bebê base dele e aí 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 e o leão tá aqui não Puxou? Puxou? Não Não, perdi a mira Dois trouxas Muitas trouxas Granada Uma vez que venceu essa batalha Granada Fogo no buraco Cuidado com seus olhos Janela Janela Tá no mesmo lugar ainda Tá aqui, ele tá avançando aqui Na direita Ei Jogando esmoto Granada Fogo no buraco Headshot Flash Tiremite 4 LP Cuidado com a Bang Tiremite Tem nada bem ou não? Tem um bem aqui Missão cumprida Missão cumprida Vitória do Blacklist Opa meus queridos Tá procurando o servidor de TeamSpeak Brasileiro e barato Conexos Basta selecionar o plano mensal que queira pagar Escreva o nome desejado do seu TS E por fim adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal Acesse a descrição Fumaça Nunca imaginei ser contratada pelo Global Risk Granada Fogo no buraco Fumaça 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 Braça. Muitas trouxas. Aqui, vai. Ah, é tu. Uhum. Esse aqui. Vários trouxas. Vaziar o time. Vamos terminar isso e descansar. Fumaça! Fire no hall. Flash. É sério? Ah, é sério. Fire no hall. Tem dois janelas, dois janelas. Desceu. Bomb. Tem um off no janelas. Volteu. Morreu. Plantar na arca. Vai dois, dois, dois. Não, não. Ele não vai. É sério. Peguei alto. Não vai. Enquanto ataco Enquanto ataco